Onde já se rezam pelas vocações, seja a leitura orante, seja a oração, vigílias ou até mesmo a oração do terço, não se deve absolutamente de nenhuma forma parar. Muito pelo contrário, com esta ação, nós queremos fortalecer aquilo que existe e iniciar uma caminhada de oração pelas vocações, onde ainda não se tem esse costume de rezar pelas vocações, porque a igreja inteira é responsável pelas vocações. Legenda Adriana Zanotto